Nem medo do drama, penoso em que fico Para voltar seu amor para mim Foram mentiras suas choras Que amor que só deixaram tudo Sombras, tristes assim Que teu amor por si mesmo é verdade E que tu sofres o quanto eu sofri Quem entenderia do dilema Que um triste coração te ama E não é feliz Sombras nada mais A torturar em meu ser Sombras nada mais Que vão me enlouquecer Hoje estás feliz Ao lado de outro ritmo Eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos vou morrer Nesse drama sem final Sombras nada mais Atormentar os meus sonhos Sombras nada mais Nunca mais se quero criar Se algum dia fizer isso mesmo Como é que alguém quer me esquecer Por assustar Pode contar que eu entrar Com aquele mesmo amor e quarto Para te dar Por assustar Pode falar Por assustar pode falar Se algum dia eu te amei Peço que esqueça Hoje estás feliz Ao lado de outro ritmo Hoje estás feliz Ao lado de outro ritmo Eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos vou morrer Nesse drama sem final Sombras nada mais A tua imagem querida Sombras nada mais Só tenho sombras nada mais Só tenho sombras na vida